Você confirma nessa noite, aceitando o ca... Nessa tarde, desculpa gente, é o sol, viu? Aceitando esse belo jovem na alma, no coração Não é chato não, é sem defeito de fabricação, com certeza, né? Não, isso é brincadeira Aceitando ele como seu amigo, companheiro, parceiro, esposo, até que a morte se pare Muito bem Então, eu sabia que ia ficar nervosa, então eu precisei escrever meus votos Uma diferença apenas, que a gente tem Eu tinha que te ver logo, pra dizer mais uma vez que te escolhi Só que não era pra ser tão rápido, porque você me viu antes de todo mundo Você é meu melhor amigo E ao seu lado eu tenho paz, eu fico feliz O momento mais importante do meu dia É quando eu tô deitada no seu peito Vida, você sabe que não vai ser fácil Na verdade, muita gente aqui acha, mas é mentira Que eu sou um pouco chata, que eu sou um pouquinho ciumenta Que eu sou brava, né? Que eu sou uma mala também, mas eu sou um pouquinho Eu vejo muitos casais que se complementam Geralmente as mulheres são mais tranquilas, né? Os homens mais estressados No nosso caso não é assim O que você tem em mim O que você tem em você Eu tenho em mim A gente é muito parecido E o que falta pra gente A gente sempre tá aprendendo junto Né? Muito chato